Ok, mocinha, veio ao dentista porque comeu muitos doces, não é mesmo? Não, não, não foi isso, não! E não escovou os dentes, agora tá com dor de dente! Não, 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 claro que não! Eu vou tratar de você! Não, não, não precisa, não! Deixa eu ver! Não, não precisa, não, obrigada! Daqui você não vai escapar! Não, 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 não! Você está pronto para extrair os dentes? Não, por favor, deixa eu ir embora! Me dê só um segundo pra eu pegar um extrator do mal! Não, não! Ai, meu Deus do céu! Rápido, vou aproveitar que ele foi! Mami! Oi, Luluca! Mami, você não vai acreditar! O que foi, filha? Mami, eu falei pra você que esse moço, que esse dentista era maluco! Eu falei pra você que não era pra gente virar aqui nesse dentista! Mami, eu avisei, mami! Mas? Mas, mami, eu contei pra você! Ele não é bom, mami! Por que, Luluca? Não, não fala assim! Olha só, você está com dor de dente no Natal, não escovou os dentes direito, era o único que tinha disposição! Não, mami, 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 sério, você tem que me escutar! Mami, ele queria arrancar meu dente! Mami, ele quer arrancar todos os meus dentes! Não, filha, não, não! Deixa isso, que depois a Simone trata! É, mami, exatamente! Ele quer arrancar tudo! Ele quer arrancar todos os meus dentes! Ai, então vamos sair daqui! Vamos, mamis, a gente tem que sair daqui! Olá, meninos e meninos! Tudo bem com vocês? Gente, aqui não está nada bem! Esse dentista maluco quer arrancar todos os meus dentes! É o dentista Noel, Lulu! Meu Deus, mami! Ele falou que ele vai pegar o extrator do mal! É, Luluca, e agora não correr, então? A gente tem que correr! Nossa, ele derrubou pasta de dente no negócio inteiro! Cuidado, porque essa pasta de dente dele não deve ser boa coisa! É verdade, ela deve ser tóxica, né, mami? É verdade! Mami, eu gosto tanto de ir no dentista! Gosto tanto de ir na minha amiga, na minha dentista linda! Mas você não precisa realmente ter medo! Né, Luluca? Não, mami, mas eu gosto de ir na dentista! Mami, esse dentista é doido! Não, esse aqui é maluco! É mesmo, é? Você é o meu aborto, Luluca! Porque essa é a única saída, mami! Vamos! Olha, tem mais gente fugindo dele! Ai, meu Deus do céu! Gente, o que ele fez aqui? Ele deu um todo de Natal! Mami, eu acho que ele queria arrancar todos os dentes de todos esses pacientes! Mami, eu estou passando! Oi, Miquelinho, tudo bem? Miquelinho, o que ele fez com você? Por que você está aqui? Eu não queria arrancar o meu dente! Ele foi buscar o negócio lá e eu fugi! Ai, Miquelinho, comigo também foi assim! É melhor a gente sair logo daqui! Mami, vem, mami! Estou indo, Luluca! Ai, gente, eu sou muito acompanhante! Estou tendo que fugir! Não está legal isso, viu? É, né, mami? Por quê? Ai, meu Deus do céu! Tá, mami! O que foi, Luluca? Agora, vão ter alguns pets do Bob por aqui! Luluca! Ele era o Papai Noel? Ele era o dentista Noel, mami! Era para ele ser o dentista mais legal que tinha na região e tal! Eu acho que ele se disfarçou só porque a gente acabou de passar o Natal! Às vezes, não! Nossa, mami, é verdade! Ai, mami, e agora? Não sei! Para que lado? Para cá! Apagou tudo! Mami, toma muito cuidado, porque os pets deles são muito malvados! Ai, meu Deus! Mami, cuidado! Você está vindo aqui atrás de mim, mami? Não, eu fui roída por um pet! Roída? Ai, não acredito! Oi! Cheguei! Cheguei! Não cheguei! Vem cá, mami, que eu vou te guiar! Não cheguei! Vou te guiar, vou te guiar! Oh, tô aqui, Lulu! Vem, mami! Vem, mami! Olha, só tinha um pet por enquanto! É, só isso aí, mami! Ai, meu Deus! Conseguimos! E agora, mami? Vou atrás de você nesse labirinto! Só vem, mami! Nossa, mami, tá tudo decorado de Natal! Tão bonitinho! Ah, é! E cuidou das decorações, pelo menos, né, Lulu? Ai, mami, mas ele foi muito malvado! É mesmo, é? É! Ele tinha que enganar as pessoas! Enxerguei, ele era bonzinho! Olha esses tubinhos! Como chamam esses guarda-tubinhos? É, candy alguma coisa, não é? Bengala de Natal! Isso, bengala de docinho, né, mami? Oh, que bonitinho! Ai, você viu? Tinha que pode enxergar! Nem parece que ele é tão malvado assim, né, mami? Pois é! Ah! Que não acontece, Lulu? Ah, tem raio laser! Tem, mami! Tem que tomar cuidado com o raio laser! Raio laser! Raio laser! Cheguei! Chegou, mami? Não cheguei! Ui, deve ser faz bem apitado! Não cheguei! Mas já vou chegar! Então chega logo, menina! Só vem, só vem que eu tô aqui, ó! Esperando você, mami! Cheguei! Chegou! Olha lá, olha lá, olha lá, mami! A dancinha que eu tava fazendo pra te esperar! Ó, ó! Cheguei, Lulu! Tô preparada pra arrasar! Ui, menina! Toda, toda você, hein? Ó, chega! Ah, mami, você é tão bonitinho esse consultório! Pena que ele é tão malvado, né? É verdade, Lulu! Mas olha, quando você tiver com saudade de fazer uma correria, uns... Como chama assim? Parkour? Parkour! Um parkour! Você vai vir aqui nesse consultório e fugir daí! É verdade, mami! Quando a gente tiver saudade de ter essa vida de parkureira, né, mami? É só vir no bob! É só vir aqui no bob noel! Bob noel! Bob noel! Ixi, mami! É pra apertar? Ai, eu apertei! Eu também, mami! Cadê você? Tô subindo! Você tá aí embaixo! Eu tô morrendo! Meu Deus do céu, mami! Tá tudo bem! O importante é que você tá subindo, né, mami? Você tá subindo? Eu tô subindo! Tá bom, então é o que importa! Ai, meu Deus do céu! O que é isso? Estamos chegando? Chegamos! Ai, 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 ai! E agora, mami? Nossa senhora! Mas como assim? Ai, eu tô doendo! Eu também, mami! Onde será que tem que ir, Lulu? Vim! Ih, estamos sozinhos! Ih! Ixi! Tá, mami, pode pisar nesse cantinho aqui, tá? Ah, ok! Tá, vamos, vamos, vamos! Tomando muito, muito, muito cuidado! Chegamos aqui na plataforma! Chegamos! Ok, calma, mami! Calma, mami, vai com calma! Vai com calma! Calma! Tudo que tudo que... Chegamos! E agora, mami, será que tem que pegar esse carrinho? Vamos pegar? Nossa, você vai vir em toda! Que legal! Mami, imagina se tivesse uma montanha-russa que você fosse assim, ó! Ai, eu queria ir deitada, Lulu, mas não tem nada, né? É, você só vê o teto, né? Mas aí poderia ser aquelas montanhas-russas que tem, tipo, desenhos no teto! Ai, é legal! E a emoção da barriga, né? Ia ser muito legal! Ai, eu aqui tá com cara de que vão jogar alguma coisa na gente! Tá mesmo, hein, mami! Será? Ai, o que é ele? Ixi! Quem é ele? Que bom que não jogou nada, né, mami? Lulu, isso aí vai fechando a nossa cabeça! Mami, não pode pisar nessas plataformas, porque você tá vendo que tá com essa caveirinha, né, mami? Pisa pra gente ver, Lulu! O que que vai ser? Peraí, eu vou só pegar a checkpoint! Aí, ó! Ai, mami! Fecha imediatamente? Ele fecha imediatamente na sua cabecinha, mami! Ai, não! A ponte do rio que cai! Olha, olha, olha! Nem dá tempo de sair, mami! Que horror, Lulu! Olha! Nossa! Ainda bem que a gente não pisou, né, mami? Tá! E agora? Eu fui testar também, Lulu, pra ver se... Fui testar, mami! Fui testar pra ver se funcionava com a minha cabeça! E funcionou? Funcionou! Minha cabeça é grande, mas... Você é cabeçudinha, né, mami? Eu sou cabeçudinha! Ai, meu Deus do céu! Você está chegando já, mami? Cheguei! Chegou! E agora é speed! Ah, não! Você não gosta muito de speed, né, mami? Não, eu gosto de nada de speed! Ah, eu speedei! Eu adoro speed, gente! Eu speedei, Lulu! Você speedou? Speedei! Mami, passei de primeira! Eu tô poderosa! Eu tô muito, muito poderosa! Vem, mami, que eu tô esperando você! Você quer que eu espere fazer a minha dança? É, veja bem, Lulu! Ah! Três dias depois... Depois... Tá tudo bem, mami, mas eu esperarei você fazendo a minha dança! Olha essa dança! Nossa, que é muito chique, galera! Vai, mami! Eu tô aqui te esperando, hein, mami! Vai, mami! Vai, mami! Vai, mami, você consegue! Eu tô nos tubos, Lulu! Ah, cheguei! Olá! Acabou, vem, vem, vem! Acabou, ainda bem que acabou, Lulu! Acabou, mami! Ah! E morremos juntas! Morremos juntas! E morreu! E mãe que morre unidas, permanecem unidas! Eu ia falar isso! Que horror, né? Ai, credo, né, mami? Ai, menina do céu! Mami, vem! Vem! Vem, mami! Agora é pra achar alavancas! Avalancas! Quê? Avalancas! Eu ia falar avalancas! Agora você empucou a minha cabeça! Pera aí! Alavancas! Avalancas! Achei uma, mas é porque eu só achei porque eu tô indo atrás de você! Eu achei duas já! Acho que você mexe e eu desmecho! Mami, você desmecheu? Ah, acho que desmexi! Não, desmecheu não! Olha lá! Três! Abriu a puerta! La puerta de las muertos! Ah, não quero, gente! Não quero não! Eu quero a porta dos vivos! De los vivos! Então bora, mami! Ai, nesse... Como você se atreve a escapar de mim? O Bob está bravo! O Bob vai atacar! Ele vai mesmo! Nossa, não deu tempo nem de eu coçar meu pé! Eu tô me coçando meu pé! Engraçado que ele é dentista e ele tem os dentes podres! Não, é verdade! Ele é um dentista de verdade, né, mami? Lulu, tem que alcançar o quê aqui? Ai, meu Deus! Ele é um dentista muito malvado, mami! Me pegou de novo, Lulu! Mami, esses dentes servem pra distrair ele! Entendi! Ele fica preso! Ah, então eu tenho que mirar nos dentes, né? É, você tem que passar, tipo, não pode... Isso aí, ó, mami! Daí você não para em cima, só pula pra dar um impulsinho, entendeu, mami? Entendi, porque daí ele fica travado ali, né? Mamãe, você não sabe onde eu cheguei! Ai, me importa, Lulu! Ai, eu também cheguei na Ilha Mágica! Chegamos na Ilha Mágica! Olha aí! Nossa, mami, que daorinha! Olha isso, olha isso, mami! Nossa, olha as palmeiras saem todas rosas! Essa ilha é muito chique, muito bonita! Parece que a gente tá presa na Ilha Mágica! Lula, cola! A Lulu, quando é de Natal... Lulu, o Natal já passou! Eu acho que já é hora de você pôr o seu look de Ano Novo! Eu também acho! Eu acho que eu tenho que pôr meu look de Ano Novo, já que Natal já foi! Já foi? Mas, mami... Quem foi, Lulu? Será que a gente tá presa nessa ilha? É isso que eu tava pensando agora, parei pra pensar! Eu acho que a gente tá presa nessa ilha e a gente nunca mais vai conseguir sair! Ah, não, Lulu! A gente vai ter que pegar o nosso... Nosso pet, como é que chama? Nosso caminho! E ir andando! Até o começo do mapa! Ah, não! Até algum lugar! Até achar alguém! Uma civilização! Ilha perdida! Olha isso, mami! Não tem ninguém! Meu Deus, mami! Vamos procurar alguém! Vamos, Lulu! Mami, o que será que é nessa passagem? Ai, não! Vai você, Lulu! Vamos ver, vamos ver! Três, dois, um! Passei no portal! Passei! É! A gente foi pra casa do vovô! Ah, não! Então tudo é um ciclo, mami! A gente foi pro dentista, a gente escapou do dentista! Aí, depois que a gente escapou, a gente achou que a gente tava salva se a gente fosse pra casa do vovô! E aí, quando a gente chegou na casa do vovô, a gente teve que escapar da casa do vovô! E provavelmente quando a gente chegar no final do... Da casa do vovô, a gente vai pra algum outro lugar que a gente vai ter que escapar desse outro lugar! E olha só a cara do vovô, não é meio semelhante a cara do Bob que tava de Noel? Nossa, mami, é mesmo! Hum, e agora? Não sei, Lulu! Ai, meu Deus! Se vocês gostaram desse vídeo, deixem muitos likes e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal! Se vocês ainda não forem inscritos, um super beijo, pandinhas! Tchau, até o próximo vídeo! Tchau, tchau, pessoal! Fui! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho